No Espírito Santo, o Ministério Público Federal atuou para impedir que uma maternidade no norte do Estado fechasse as portas por falta de dinheiro. O MPF expediu recomendação para a Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo solicitando que os termos do convênio entre o Estado e o Hospital Maternidade São Mateus fossem revistos. O Hospital Maternidade de São Mateus, no norte de Capixaba, é uma instituição filantrópica e presta o serviço chamado Portas Abertas. Todo mundo que chega é acolhido. O hospital recebe verbas do SUS para atender a pacientes de seis municípios da região, mas na prática vem gente até do sul da Bahia. Acontece que no fim do mês o balanço financeiro fica no vermelho e a instituição vive com o risco de fechar. A gente está sempre procurando reduzir custos, buscando alguma forma de aumentar receita, de fazer convênios, de melhorar os contratos, mas ainda é deficitário. O hospital hoje está com algo aproximado de em torno de R$ 58 mil negativos mensais. Guilherme nasceu prematuro. O parto foi antecipado em mais de um mês. A mãe nem gosta de pensar no que poderia ter acontecido se não fosse o atendimento da maternidade e espera que ela não feche as portas. Eu espero que realmente isso não venha a acontecer, porque muitas mães vão passar muito aperto com isso. Foi para impedir o fechamento da unidade que o Ministério Público Federal encaminhou uma recomendação à Secretaria de Estado do Espírito Santo para que aumente o repasse mensal de recursos de R$ 55 mil para R$ 85 mil. Atualmente o valor que é repassado pelo convênio é insuficiente para remunerar o tanto de atendimento, a quantidade de atendimentos que são feitos. E também o valor do incentivo estadual é insuficiente para permitir que o hospital sequer mantenha o equipamento que ele tem hoje. A maternidade faz cerca de 350, 370 atendimentos ao mês. A assessoria do governo do Espírito Santo informou que já assinou um novo convênio para repassar à instituição os valores recomendados pelo Ministério Público Federal. Além dessa iniciativa, o MPF tem várias outras ações no norte do estado para a redução dos índices de mortalidade materno-infantil. A gente tem uma agenda de reuniões com os gestores públicos, com os diretores de hospital, que acaba sendo quase que mensal e temos obtido bons resultados com isso. Além disso, nós temos acompanhamento na questão de ponto, de frequência de médicos e de humanização de partos. Há vários acompanhamentos do Ministério Público na questão de saúde. Há vários acompanhamentos do Ministério Público na questão de saúde.